Pessoal Chico Alencar foi eleito pela quinta vez consecutiva o melhor deputado do Brasil pelos jornalistas que acompanham o Congresso Nacional Você lembra quem autorizou esse gasto de mais de 10 bilhões de reais em estádios que tanta falta faz em escolas e hospitais? Foi o Congresso Nacional ao aprovar a tal lei geral da Copa, da FIFA Só o pessoal disse não a esse absurdo Pessoal